Este incêndio mobilizou o corpo de bombeiros durante a noite desta terça-feira no bairro Alvorada, zona sul de Pato Branco. No entanto, uma série de confusões foi registrada anteriormente, até infelizmente a casa ser incendiada. A polícia militar foi acionada por algumas vezes no mesmo local, onde brigas envolvendo diversas pessoas foram registradas. A polícia militar foi solicitada em razão de uma possível situação de briga, rixa, lesão corporal, no bairro sudoeste. E ao nós deslocarmos para esse local, levantamos informações onde haveria um grupo de vizinhos ali que teriam entrado em desacordo e teriam saído em vez de fato e algumas pessoas estariam feridas. Essas pessoas já tinham sido encaminhadas para o UPA, para atendimento, e nós deslocamos em apoio, junto à equipe do SAMU, inclusive promovendo a segurança das equipes para o possível atendimento. Enquanto a polícia militar fazia a averiguação dessas pessoas envolvidas e também o levantamento no UPA, acompanhamento dessas pessoas que foram encaminhadas para o UPA, em torno de uma hora após o fato, entrou novamente uma ocorrência no mesmo local, onde indivíduos teriam ateado fogo a uma residência. Essa residência, posteriormente, assim que a equipe chegou no local, constatou-se que era também uma das residências envolvidas, uma das famílias ali envolvidas nessa rixa. Foram captadas ali informações das pessoas envolvidas, tanto de uma residência como outra, e nós realizamos o atendimento. E, posteriormente, ainda teve um terceiro atendimento, mais ou menos em torno de uma hora e meia após, de possíveis disparos de arma de fogo naquele local. Essa situação não foi confirmada, mas várias equipes deslocaram e promoveram a segurança nesse ambiente ali, para constatar que esse fato não ocorreria, ou também promovendo a segurança das pessoas que ali estariam. O que nos causa estranheza com relação a essa ocorrência é justamente pelo fato de esses desentendimentos e desinteligências levarem a uma situação de maior gravidade, até porque essa casa que foi ateada a fogo, ela está num condomínio, onde outras casas próximas estão ali e outras pessoas poderiam ter sido feridas de forma mais grave. O capitão Benjamin comenta que todas as pessoas envolvidas nessa série de confusões já estão devidamente identificadas e já foram localizadas. Ele explica como funciona o processo a partir de agora. Todas identificadas no ato, não houve o encaminhamento de ninguém, porque num momento não houve oportunidade de serem conduzidas, mas todas foram identificadas já e foram encaminhadas essas informações através do boletim de ocorrência.